Joe Maya, sabia que o pai dele é o Elvis, da antropologia? Ah, agora eu já sei. É hora de filme. O que é isso? Anta. É um pequeno animal, como o porco. As fontes de proteína dos ischikanães... Como eles vão comer tudo isso? Depois da festa, as mulheres escondem os restos nas vaginas. Isso é fantástico! Eles pintam seus corpos para a festa. Bacana. Nossa, seu pai é tão legal. Isso é a cara dele. Eu vou passar o verão fazendo trabalho de campo. Ah, eu mataria para fazer isso com seu pai. Por que não vai? Eu fui preso. Por quê? Cocaína. Muito legal. Estou impressionado, filho. É, minha mãe achou que morar em Vlaivou seria uma grande influência para mim. Eu acho que os ischikanães sacaram tudo. Como assim? Eles transam e matam. Ao contrário de nós, criaturas domesticadas, eles gostam de alguma coisa. Eles transam. Se não transam, eles matam. Bryce, você sempre tem que falar assim. Virgens estão em duas categorias. Está prestando atenção, Finn? Estou. Ou elas adoram a palavra transar e não querem fazer, ou odeiam a palavra transar e querem fazer isso. Para! Vamos ir de trás para a Frank. Eu vou matar você. Para! Transar. Matar. 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 Transar. Mata! Trasar! Mata! Trasar!